Não, eu coloquei no meu loadout aqui, velho, tu matei quatro caras só com, tipo, três petelecos em cada um, velho. Ah, velho, vou beirar, meu irmão. Irmão, irmão, arma de caralho, arma de Teleton isso daí, cara. O cara não precisa ter nele pra matar. Não precisa ter nele, cara. Eu não vou fazer nada. Quem é que eu sou, cara, eu sou de Teleton. Ele sabe que é que é um corona, mano. é um filho muito bom eu não sei eu não tenho medo pra matar isso